E aí, galera! Vamos acordar! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Paulo Markzuck e hoje a gente vai conversar sobre uma temática extremamente importante onde eu vou te contar como que o minimalismo me ajudou a me afastar de dois fantasmas que eu chamo de depressão e ansiedade. Eu queria dizer primeiramente que esse vídeo é um vídeo que eu venho criando coragem há bastante tempo pra conseguir fazer aqui pro canal. Porque falar realmente sobre algo que tu passa ou que tu já passou ou que tu ainda passa é realmente muito complicado. A gente tem que se desconstruir pra conseguir conversar sobre isso. Porém, a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto que é a depressão e a ansiedade. E é isso que eu quero dividir contigo e te contar como que o minimalismo, essa vida minimalista, esse estilo de vida que muitas pessoas têm falado me ajudou até mesmo a parar de tomar medicamentos e também a entender a vida de uma outra forma e a sair de um quadro que poderia piorar, né? Ou poderia ser um quadro muito severo na minha vida. Então esse vídeo é um vídeo que no final eu vou pedir pra você compartilhar com seus amigos, compartilhar no Facebook, nos grupos de WhatsApp e com todas as pessoas que você acredita que possa estar precisando de ajuda. Que de repente o que eu vou falar aqui pode estar ajudando, pode ser que seja um caminho pra essa pessoa acordar assim como eu acordei, né? E conseguir entender a vida de uma outra forma o que funcionou pra mim, de repente funciona pra aquela pessoa que tu conhece que tá passando por isso ou de repente pra ti mesmo que está passando por essa situação. Então agora nesse momento muitas pessoas que me acompanham pelo canal ou me acompanham lá pelo Instagram e se tu não me segue lá, já me segue arroba paulomarkizuki vão ficar surpresas em saber que eu já passei sim por alguns quadros de depressão e também já tive muitas crises de ansiedade. E isso não sou eu que estou dizendo não me autodiagnostiquei mas sim fui diagnosticado por um psiquiatra muito renomado aqui da minha cidade. Ainda existem muitos mitos sobre a depressão. Muitas vezes as pessoas assimilam a depressão ou uma pessoa depressiva com uma pessoa que é triste com uma pessoa que é mal-humorada com uma pessoa que não fala muito e nem sempre esses são sintomas de uma pessoa que tem depressão. Pessoas alegres, sorridentes, risonhas também podem estar passando por casos graves de depressão. Assim como temos que quebrar esse preconceito de pessoas que dizem que depressão é coisa de quem não tem louça pra lavar casa pra limpar ou seja, coisa de quem não tem o que fazer. A depressão, pelas palavras do psiquiatra que eu fui consultar é a dor da alma e ela precisa sim ser tratada. Então esses dois fantasmas tanto a depressão quanto a ansiedade muitas vezes elas precisam de apenas um pequeno estímulo pra vir a se manifestar que foi o que aconteceu na minha vida. Bastou que acontecesse algo que eu não esperava pra ela vir a aparecer. O maior sintoma que eu sentia de depressão era aquela tristeza profunda e aquela dor que me atacava essa região que é a região do estômago que é onde eu mais sinto sintomas quando há algo de errado na minha vida. Então é como se existisse um vazio tão grande tão grande que nada consegue suprir aquela tristeza que tu tá sentindo. E não existe nada pior na vida do que tu ter inúmeras pessoas na tua volta e tu continuar te sentindo sozinho. E junto a isso eu ainda tinha as crises de ansiedade que é como se eu tivesse assim olha, engolido um helicóptero ligado e aquela hélice do helicóptero tivesse aqui. Ou seja, a tua cabeça tá a mil tu tem mil coisas pra fazer e tu não consegue fazer nada porque aquela euforia trazida pela ansiedade acaba te atrapalhando em todos os segmentos da tua vida. O mais difícil nesses dois fatores é a pessoa enxergar que tá passando por isso e aceitar a ajuda. Porém, no meu caso alguma parte do meu cérebro graças a Deus ainda estava racional e começou a entender que algo de errado estava acontecendo. E a aceitação ela é um passo fundamental pra tu conseguir ir para a etapa seguinte que é a procura pela ajuda. Infelizmente não são todas as pessoas que passam por esses quadros que aceitam ajuda profissional pois ainda existe um tabu muito grande em que ir no psiquiatra é coisa de louco. E ao meu ver sinceramente coisa de louco é ficar em cima de uma cama esperando a vida passar e muitas vezes só pensando besteira. Então a partir desse momento que eu aceitei o tratamento o psiquiatra me prescreveu alguns medicamentos tanto pra depressão ansiedade e também medicamento pra dormir e eu comecei a me tratar contra esses dois fatores. Porém ao longo do tempo eu comecei a me questionar será que eu vou passar a minha vida inteira tomando medicamento? Será que eu vou passar a minha vida inteira não conseguindo dormir direito? Eu preciso fazer alguma coisa pra me ajudar. Não adianta só eu ficar colocando remédio pra dentro e achar que tá tudo resolvido. E é nesse ponto que eu digo que o minimalismo ele me ajudou demais. Pra muitas pessoas o minimalismo é apenas algo material. Muitos canais aqui no YouTube tratam o minimalismo como se fosse apenas o desapego de coisas materiais. Eu não estou julgando esses canais. Eu também tenho aqui no canal vários vídeos que tratam sobre quantas peças de roupa eu tenho no roupeiro sobre destrale coisas que não compro mais só tenho um porém pra mim o minimalismo ele vai muito além disso. E o meu ponto de partida foi querer arrancar de dentro de mim aquela hélice daquele helicóptero ligado de sentimentos que era combustível pra minha depressão e pra minha ansiedade. Então eu tinha que tirar de dentro de mim as minhas amarguras as minhas tristezas os meus rancores com pessoas então isso sim era aquela hélice daquele helicóptero ligado que vinha me maltratando. E tu te desfazer desses sentimentos não é nada fácil. Eliminar da tua vida pessoas tóxicas pessoas que só trazem negatividade parar de sentir pena saber perdoar jogar fora o rancor dar valor realmente aquilo que é essencial de sentimento pra tua vida passar a enxergar a alegria passar a enxergar pessoas que são tão importantes e que estão ali e que muitas vezes a gente não dá valor. Minimalismo me ensinou que muito mais do que eu me desfazer de uma peça de roupa eu tinha que me desfazer daquele eu que já não existia mais eu tinha que me auto reconhecer eu tinha que me dar valor entender que eu sou uma pessoa importante que o amor próprio ele existe parece até clichê a gente falar em amor próprio mas depois que tu descobre ele que tu consegue enxergar ele com todas as características tu entende que ele estava o tempo inteiro ali mas tu não queria reconhecer há algum tempo depois de um longo período de tratamento eu parei de tomar os medicamentos tanto pra depressão quanto pra ansiedade não acredito que esteja curado pois eu nem sei se isso tem cura porém esse meu novo estilo de vida essa minha nova forma de ser sem dúvidas esse meu desapego de sentimentos ruins com toda certeza foi fundamental pra que eu conseguisse me tornar a pessoa que eu sou hoje e que tomara Deus eu consiga me manter assim pelo resto da minha vida então eu vou pedir pra ti que está me escutando nesse momento que não deixe de te inscrever aqui no canal dar um like e acionar o sininho além disso compartilhe esse vídeo com todas as pessoas pois algumas delas devem estar passando por essa situação e você nem sabe e sem dúvidas esse estilo de vida que me ajudou pode ajudar muito mais pessoas um grande beijo e fiquem com Deus